Essa é a avenida Vitor Rocha, aqui no bairro de Parque Bole. Um lago. Percebam aqui as marcas das folhas, aqui sobre o canteiro, que as águas já baixaram. Pessoal das escolas ali, ilhados, complicado. Chuva em Cabo Frio, nessa quarta-feira. Alguns motoristas chegam na pista e são obrigados a retornar. Tchau, Tchau, Tchau.